Oi pessoal, eu sou o meu senhor, estou convidando a todos vocês que quiserem ir à Brasília, agora no dia 5, vai sair o ônibus aqui ao meio-dia, em ponto, aqui de frente da... Então ele sai daqui ao meio-dia no dia 5, chega lá no dia 6, vão ficar dia 6 e 7, dia 7 à noite e volta pra trás. Ninguém paga passagem, ninguém paga nada. Ninguém paga passagem, ninguém paga nada. Ninguém paga passagem, ninguém paga nada. Esse é o trabalho que nós temos pra defender o Brasil. O Brasil de hoje, quem não pensar no Brasil de hoje, está errado, porque não sabe o que será o futuro de amanhã. Vamos lutar, vamos salvar o governo. Um beijo a todos vocês e se preparem. Ninguém paga passagem, ninguém paga nada. 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 Ah, agora eu entendi.